Antes de começar o vídeo, tá precisando de uma conta com o level alto no Pokémon GO? Nesse site você vai encontrar várias contas do level 1 ao level 40 com vários Pokémon lendário e Shiny. No site também tem vários sorteios todo mês de contas com o level 40. Use o cupom RAFAELLIM10 e vai ganhar 10% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Galera, é o seguinte, hoje nesse vídeo vou estar ensinando vocês a estar atualizando o Pokémon dentro do aplicativo do Vimosa. Mas finalmente, né pessoal, demorou uma semana praticamente para sair uma atualização para o jogo. Caramba, hein. É a semana mais demorada que teve para ser atualizações para o Pokémon GO. Mas hoje nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a estar atualizando o seu jogo. Saiu a versão 0.165.0 para o Pokémon GO. E eu vou estar ensinando vocês a estar atualizando o seu Flash GPS. Porque, como eu falei para vocês galera, vocês tem que fazer isso manualmente. Sempre quando tem atualização, tem vídeo aqui no canal RAFAELLIM10 ensinando a instalar e estar atualizando, beleza? Galera, então se você quer vídeos de Flash GPS de Pokémon GO atualizado, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E sempre vai ter vídeo aqui atualizado para vocês galera. Está desinstalando a versão antiga e instalando a versão nova, né? Então você desinstala a versão que você tem aí no seu Vimosa. Vamos estar abrindo então o aplicativo do APK Mirror, tá galera? Se você não tem o aplicativo do APK Mirror, vou deixar o link para vocês na descrição de como instalar o Flash GPS. E nesse vídeo eu ensino vocês a estar instalando o aplicativo do APK Mirror para você estar atualizando o seu jogo sempre quando saem novas atualizações, tá? Então vamos lá pessoal, vamos estar abrindo então o aplicativo do APK Mirror, tá? Vamos lá, vamos abrir aqui o aplicativo. Aí vocês vão procurando aqui, só escrevendo essa barrinha de pesquisa aqui, Pokémon GO, tá pessoal? Escreve Pokémon GO que vocês vão conseguir encontrar a versão mais recente, que é a versão 0.165.0, tá? Como vocês podem ver já apareceu aqui a versão 0.165.0. Vamos clicar então na versão mais recente, na versão mais atualizada. E vamos descer um pouquinho e vamos clicar aqui na versão V7A, né? Como de costume, né galera, vocês já sabem disso, né? Mas a versão que faz a instalação dentro do aplicativo do Vimoso é a versão V7A. Pode ver que ali embaixo tem a versão V8A, mas a versão V8A se você baixar, quando você for tentar instalar, ela não vai fazer a instalação, tá? Então por isso você tem que baixar a versão V7A, vou deixar destaque para vocês. Então vocês cliquem na numeração aí na frente, tá? Quando vocês cliquem na numeração, vai aparecer para vocês que Download APK. Então vocês cliquem em Download APK. Depois que vocês cliquem em Download APK, vai mostrar aí Download Iniciado. Se acaso não mostrar Download Iniciado, vocês descem um pouquinho e cliquem aqui onde está escrito Air em vermelho bem pequenininho que vai começar a baixar o aplicativo do Pokémon GO atualizado. Então vocês saem e agora vocês aguardam fazer a instalação, tá? Depois que baixou o aplicativo do Pokémon GO, é só você descer a notificação e vai estar ali para vocês. Então vocês cliquem nessa notificação, aí vocês cliquem em Próximo, Próximo e Instalar. Beleza, pessoal? Então é bem fácil fazer atualizações, como vocês podem ver. Mas vocês sempre tem que estar fazendo as atualizações sempre quando saem novas atualizações para o Pokémon GO. Porque ele não atualiza automaticamente, tá? Porque a gente está usando o emulador Vemoso, né? A gente está usando o Flash EPS. Não é que nem no celular normal, né? A gente está usando o aplicativo emulador, né? Então pode clicar em Concluído e o aplicativo do Pokémon GO já está instalado e atualizado, como vocês podem ver. A primeira coisa que vocês vão estar fazendo, né, galera, é estar abrindo o seu Fake GPS, né? O seu Flash GPS, que no nosso caso aqui é o CyberDroid. Então vocês abrem ele, pode ver que já está aqui aberto. E agora a gente vai estar abrindo o aplicativo do VFIM, tá? Então vocês cliquem no aplicativo do VFIM. Vocês cliquem nas três opções. Eu falo isso no vídeo tutorial, tá? Pode ver que já cliquei nas três opções. E pronto. Flash GPS é aberto, Fake GPS é aberto, né? Clicamos no aplicativo do VFIM e agora não vai dar erro de autentificar. Agora você pode estar clicando no aplicativo do Pokémon GO que ele vai abrir sem nenhum problema, tá? Se você não faz isso, você não consegue entrar na sua conta ou dar erro de logar na conta ou dar erro de autentificar, tá? É muito importante vocês fazerem isso. Como vocês podem ver, o jogo já está carregando aqui perfeitamente, ó. Carregou tranquilamente, funcionando perfeitamente. Então, galera, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se vocês querem grupos de WhatsApp de Pokémon GO, link aqui na descrição, ó. Como você pode ver, o jogo funcionando perfeitamente. Vou mandar para vocês verem, ó. Aí, galera. Então, deixa o seu like nesse vídeo porque merece, beleza? Olha isso. Funcionando perfeitamente o jogo atualizado na sua última versão. Então, vou ficando por aqui, galera. Se vocês querem vídeo de Pokémon GO atualizado, sempre dão uma olhadinha aqui no canal RafaelM porque sempre vai ter vídeo ajudando vocês, tá, galera? Vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos. Falou e fui!